Música Visto um pano de saco, ponho o rosto em pó Quem é pó? Uma capa humilde usarei Na porta estreita adentrarei Tomo o último lugar, uso pele de cabelo Nas sobras me alimento e não tenho onde repousar Diante de todos me humilharei E se for pra ter algum valor Que seja aos teus olhos Falo em línguas anormais Minhas danças são errantes Ninguém inventa partido Quando em último lugar está As vergonhas que sofri Eu bem guardo na memória Carrego a minha cruz Porque este é o meu chamado Diante de todos me humilharei E se for pra ter algum valor Que seja aos teus olhos Numa rude manjedoura Numa rude manjedoura Do jumentinho qualquer Reinará contigo aquele Que for como tu és Diante de todos me humilharei E se for pra ter algum valor Que seja aos teus olhos Se for pra ter algum valor E se for pra ter algum valor